Motubasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Márcio Smalik. Vamos dar continuidade, fazendo aquele bate-papo falando sobre quem manda e alguns assuntos relacionados à espiritualidade em geral. Mas hoje, especificamente, vou fazer um resumo sobre quem manda. Eu já falei sobre o que é quem manda aqui no canal, mas eu vou fazer um breve resumo porque as pessoas nos procuram achando que quem manda se resume somente ao culto de Exu e de Pombagira. É lógico que os nossos ancestrais fazem parte da vida de um que manda, do culto de que manda, mas não se resume somente a isso. Quando um consulente vai até a um que manda, até um terreiro de que manda, ele vai para consultar os poderosos mortos, procurar um caminho, uma cura, um direcionamento. Mas não se resume somente a Exu e a Pombagira, porque quem manda é curanderismo, é feitiçaria. Então, um que manda, ele tem que buscar conhecimento sobre as folhas, tem que buscar a natureza, o conhecimento sobre raízes específicas de determinadas árvores, cascas, sobre a união dos elementos. Tem que buscar conhecimento para poder preparar banhos específicos, remédios para cura de consulentes para uma determinada enfermidade e tal. Então, vocês já conseguem entender que quem manda está além do culto de Exu e de Pombagira. Muitas das vezes a pessoa pensa, ah, eu vou adentrar o culto de que manda, porque eu quero cultuar, eu quero saber qual é o meu Exu, como é o Pombagira, eu quero cultuar eles e tal. Mas ser que manda e o culto de que manda está além disso. Por isso que as pessoas não conseguem não ver festas, gira, toques de Exu aberta ao público. Porque o culto de que manda é mais reservado. Eu até digo que, vou até além, que esses toques para Exu, festa de Exu, seria mais um encontro. Por isso que é difícil ver um toque para Exu aberto ao público. Porque que manda está além do culto a Exu e a Pombagira. Ser que manda é ser feiticeiro, é ser curandeiro. O que manda, ele está mais preocupado em buscar os conhecimentos sobre as plantas, folhas, ervas, sobre tudo isso. Se aperfeiçoar nessa questão do que ficar tocando, sabe? Como vocês costumam dizer, é giras de Exu. É lógico que esse conhecimento é trazido pelos mais velhos e trazido pelos ancestrais. Para que serve tal raiz, tal, como preparar tal banho, como preparar tal remédio, como preparar perfume para atrativo, para uma função específica e tal. Um bom feiticeiro, um bom que manda, ele consegue levantar uma pessoa, até mesmo derrubar, somente usando uma folha ou uma raiz. Mas o que eu quero trazer para vocês, essa explicação, eu quero abrir a visão de vocês para entender que o que manda, ou melhor dizendo, o culto de que manda, está além do culto a Exu e a Pombagira. Aqui no canal, pelo menos eu, minha esposa, pelo menos nós aqui dentro do nosso chão de Kimbanda, nos preocupamos em trazer o conhecimento para vocês e orientar para que vocês busquem o conhecimento, para que vocês entendam. E é isso, esse é o resumo, eu já falei sobre o que é Kimbanda aqui no canal, mas eu sentia a necessidade de trazer um resumo para as pessoas entenderem que o culto, ou melhor dizendo, é que ser que manda, está além do culto a Exu e o culto a Pombagira. Está muito além, não é somente isso, ok? Espero ter esclarecido, espero ter trazido esse esclarecimento para vocês. Um forte e leal abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Larueixo, Exu Bochupá.